Amor de Verdade E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho e se me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com o seu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumada Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com o teu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de Verdade Eu só senti Mal acostumada Foi por você meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil E fica tão difícil dividir você E quando faz carinho e se me abraça Aí eu fico de graça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumada Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com o teu amor Então volta Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com o teu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumada Mal acostumada Mal acostumada Você me deixou Mal acostumada Com o teu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumada Com o teu amor Mal acostumada Mal acostumada Mal acostumada Mal acostumada Que seja meu Todinho meu De mais ninguém Tão batajado Me faz feliz Mal acostumada Assim o injo Carregou Sua macochinha Para o roçado Para a guerra Para a morte Assim carregue O nosso amor A boa sorte Tão batajado Tão batajado Tão batajado Tão batajado De mais ninguém Que seja meu, todinho meu De mais ninguém Dambada já Me faz feliz Que ninguém mais Possa beijar O que beijei Que ninguém mais Possa afagar O que afaguei Nem posso olhar Dentro dos olhos Que olhei Dambada já Dambada já Música Música Amém. 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 Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar. O mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter. O mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar. E outra vez te ver sorrindo. Voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver. Um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir. A emoção de estar voltando. Ver o sol amanhecer. E ver a vida acontecer. Um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. Eu preciso te falar. Te encontrar. Te encontrar. De qualquer jeito. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu preciso te falar. Pedrinho ficar. O mesmo ar que te rodeia. Te encontrar. E na pele quero ter. O mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar. E outra vez te ver sorrir. E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração 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 Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eta coração chonar, você é bombo demais Esse amor inconsequente tá matando a gente, você nada faz Eta coração moleque, vê se toma logo um jeito Já que esse amor não serve, arranquei do peito Quando a gente está amando, tudo é tão bonita, só felicidade Mesmo havendo fingimento, até a mentira passa a ser verdade Os defeitos são pequenos, quando um grande amor doitou em nossa cama Sei que é paixão apenas, quando ele me engana e jura que me ama Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sem ouvir meu coração Gritar teu nome aqui dentro Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sem ouvir meu coração Gritar teu nome aqui dentro Eta coração chonar, você é bombo demais Esse amor inconsequente tá matando a gente, você nada faz Eta coração moleque, vê se toma logo um jeito Já que esse amor não serve, arranquei do peito Quando a gente tá amando, tudo é tão bonito, é só felicidade Mesmo havendo fingimento, até a mentira passa a ser verdade Os defeitos são pequenos, quando um grande amor doitou em nossa cama Sei que é paixão apenas, quando ele me engana e jura que me ama Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sem ouvir meu coração Gritar teu nome aqui dentro Se eu fosse dona de mim Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento E pudesse sufocar o meu sentimento Se eu fosse dona de mim Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não O tempo vai O tempo vai O tempo vem A vida passa Eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Mas não faz mal Eu me calo Tá tudo bem Tá tudo bem Eu sempre falo Eu sempre falo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Cadê você Que não voltou pra me fazer sorrir Me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Amor da minha vida Amor da minha vida Eu tenho que te ver Amor da minha vida Dai, aqui por dentro Sonhando tantas coisas Que deixamos de viver Pai, você me esquecendo E eu aqui sofrendo com saudade de você Vai saber que ainda te amo Saber que ainda te chamo E que você não está aqui Vai saber que tudo passa Saber que alguém te abraça Cada vez que eu vou dormir Amor da minha vida Não faz comigo assim Se você não me liga O que vai ser de mim? Amor da minha vida Eu tenho que te ver Nas noites mal dormidas Preciso de você Será que outra pessoa Te dá o que eu te dei? Será que alguém te ama Do jeito que eu te amei? Ai, me dói aqui por dentro Sonhando tantas coisas Que deixamos de viver Dói você me esquecendo E eu aqui sofrendo com saudade de você Vai saber que ainda te amo Saber que ainda te amo Saber que ainda te amo E que você não está aqui Pai, me dói aqui por dentro E que eu te amo E que eu te amo Pai, me dói aqui por dentro Sonhando tantas coisas, acho que deixamos de viver Ai, você me esquecendo E eu aqui sofrendo com a sua vida Eu só fico em teus braços, porque não tenho forças Pra tentar ir à luta Eu só sigo teus passos, pois não sei te deixar E essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas, pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi A ser tua menina Pra você falo tudo Isso me importa, coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar, me respondo Nem morta Eu só fico em teus braços, porque não tenho forças Pra tentar ir à luta Eu só sigo teus passos, pois não sei te deixar E essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas, pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que mandas, pelo amor que é cego Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi A ser tua menina Pra você falo tudo No fim de cada noite Te exponho meu dia Mas que tola ironia Mas você fica mudo Nesse mundo Nesse mundo só ter Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar, me respondo Nem morda Nem morda Nem morda Ah, uma nuvem de lágrimas Sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Não vi nos olhos de dentro do meu coração Ensina a te esquecer Onde ela me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas sob os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos de dentro do meu coração Ensina a te esquecer Onde ela me tire desta solidão Oh, venha lá me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos de dentro do meu coração Ah, jeito triste de ter você E ensina a te esquecer Oh, vem a lágrima e te liberta a solidão Oh, vem a lágrima e te liberta a solidão